Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre mais um reality show que está disponível lá na Nextflix. E esse reality show, qual é a pegada deles? É trazer pessoas normais que já tiveram relacionamentos no passado, já estão em nova... já tiveram relacionamentos no passado com determinadas pessoas, mas sente que ainda tem alguma coisa pelo ex, sente ainda alguma coisa e quer ver se vai dar certo ou se é só uma ilusão da cabeça dessas pessoas. Então esse reality show marca encontro com pessoas com seus ex. Então você toparia algum encontro com seu ex? Bom, esse reality show é australiano e o objetivo, como eu disse, é fazer encontros, trazer encontros com casais que já se separaram há anos e anos e que ainda guardam alguns sentimentos, algum carinho pelo seu ex. E quem sabe depois de anos e anos, esse relacionamento talvez não tenha dado certo por imaturidade e tal, e agora eles já bem mais velhos, quem sabe dá certo. Então alguns desses casais que a gente pode observar são casais que se separaram, porque cada um foi morar em um país, então não tinha como dar prosseguimento no relacionamento cada um morando em um país. Outros acabaram se separando por brigas, um outro aqui se separou por traição. Alguns desses ainda guardam algum ressentimento e medo da outra pessoa não ter mudado absolutamente nada. Algumas realmente sentem que o relacionamento, o carinho, o amor entre eles nunca morreu. E outros tem uma expectativa, né, que é uma nova pessoa, mas na verdade a pessoa não mudou nada. E aquilo, né pessoal, se é ex, tem motivo pra estar no passado. Mas realmente existem circunstâncias que as pessoas às vezes tem outros planos de vida que o outro não se vê nele, então cada um faz a sua escolha. Então realmente as pessoas às vezes tomam alguns rumos diferentes, ou às vezes a imaturidade mesmo. Então no programa nós temos quatro solteiros que querem encontrar com os seus ex e seus ex. Então nosso primeiro ex, que eu acho que é o mais fofo, que mais combina é o Peter e a Diana. Gente, eles não se vêem há 28 anos. Você tem noção? 28 anos. Cada um teve seu relacionamento, seu casamento. Ambos tiveram filhos com seus parceiros com quem se casaram. E ambos hoje estão divorciados. E cada um deles ainda sente alguma coisa por esse relacionamento de 28 anos atrás. Eles eram jovens, adolescentes. Então por circunstâncias do destino eles acabaram se separando. Esse é o casal que cada um morava em um país diferente, então eles não conseguiram administrar uma forma de ficarem juntas. Então cada um escolheu, então cada um segue sua vida. Mas eles sempre guardaram um sentimento e muito carinho um pelo outro. Então esse é um dos casais que eu torço para dar certo. O nosso segundo casal é Eric e Lauren. Na época, lá atrás, anos atrás, a Lauren se separou do Eric porque ele era um homem que era muito focado somente no trabalho. Ele queria encontrar com a namorada uma vez na semana só. Então ela viu que ela não era prioridade na vida dele. Que o trabalho era muito mais importante, então ela decidiu se separar. Só que o Eric participou desse programa falando que ainda tem muitos sentimentos por ela. E ela aceita se encontrar com ele. Só que, assim, pelo que ela fala dele no reality show, ele realmente era uma pessoa bem complicada. Parecia que queria mandar no jeito dela se vestir, no jeito de cortar o cabelo dela. Parecia que ele se metia em tudo. Mas parece que eles estão caminhando juntos. Só que... Ai, tem uma cena. Eu não sei se eu boto a foto aqui para vocês ou deixo vocês assistirem reality show primeiro. Que ela vai morar na casa dele por um tempo. A casa dele é uma zona. É uma mistura de casa com academia. A metade tem a sala, a metade é uma academia. Não tem prato para comer. Ele come na pia, assim. Sei lá. Parece que ela está aceitando essas coisas. Tipo, tem o pé atrás. Mas parece que ela está indo na onda. No final, a gente vai saber se eles vão ficar juntos ou não. Eu ainda não cheguei lá. O nosso terceiro... O nosso terceiro casal é a Maggie e o Jeremy. O Jeremy, eu acho que é assim o nome dele, gente. Ele... O que aconteceu? Eu acho que ele era jovem também, na época que eles se separaram. Ele queria conhecer o mundo e ela não estava nos planos. Ou ela não quis ir junto. Ou ele não chamou. Então eles acabaram se afastando. Você percebe que ela tem muitos sentimentos por ele. Na verdade, quem quer voltar é ele, tá? Ele quer voltar com ela. Então, na abertura, assim, a gente vê que ela tem muitos sentimentos por ele. Que ela gosta realmente dele. E ele também. Só que ele estava numa fase da vida que ele não queria compromisso. Ele queria viajar com os amigos e tal. Então, ela meio que tem... Ela quer voltar com ele, mas tem um pouco de receio. E ela tem algumas atitudes que pra ele é chata. Que ela... Tudo ela quer brigar. Tudo... Tem mimimi, mimimi. Mas é um casal que eu aposto também que vai dar certo. E o nosso último casal é a Kate e o Ken. Eles ainda são bem jovens. Eles namoraram, acho que na época do colégio. Aí passaram o tempo sozinhos. A Kate quis marcar o encontro com o Ken. No caso dele, eles se separaram porque a Kate ela traiu o Ken. Então, pra ele abalou bastante. Mas ele também mostra que ainda tem muitos sentimentos por ela. Esse é um casal assim... Eu acho que os dois são muito imaturos assim, sabe? Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Mas não um dos casais preferidos. O meu casal preferido são os mais velhos. Que já tiveram experiência de vida. Que parece que realmente se gostam. Foi um sentimento que ficou lá do passado. Que acabou não dando certo. E inclusive tem uma parte que ele fala. Que antes dele se casar. O Peter, né? Antes dele se casar. Ele falou que ele ligou. Pra ex dele. A Diana. E o pai da Diana atendeu. E falou assim. Vem cá. Você não vai se casar? Minha filha também já tá casada. Então, tipo... Nem que ela fala com ela, sabe? Passou, passou. E... A Diana ficou sabendo. Depois que o pai contou isso pra ela. E a Diana falou. Mas cadê o telefone? Tipo, ela queria ligar. Mas o pai falou. Não, nem peguei. Você tem sua vida agora. Ele tem a dele. Acabou. Então, tipo... Ficou aquele sentimento mal resolvido. Então, parece realmente que é sincero. O amor entre os dois. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem que eu faça a parte 2. Contando mais detalhes. Se deu... Quem deu certo. Quem não deu. Vocês comentem aqui. Deixem aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo. Gostou do canal. Não perca mais tempo. Se inscreva logo. Vai que esse canal desapareça aí da sua página do YouTube. Você nunca mais vai ter contato com esses vídeos. Imagina que triste. Então, gente. Se inscreve logo. Deixa seu like. Deixa seus comentários. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.